Elas retornaram a Pato Branco no domingo e na segunda-feira já voltaram aos treinos. É a dedicação de toda a equipe que tem refletido no reconhecimento. O grupo de 19 ginastas participou das competições do Campeonato Paranaense de Ginástica Rítmica, conjunto, duplas e trios, que foi realizado de 27 a 29 de outubro, em Londrina. Na categoria Pré-Infantil Mãos Livres, as atletas conquistaram o segundo lugar geral. Já as ginastas da categoria Infantil conquistaram o terceiro lugar geral. Na duo Infanto-Juvenil, o segundo lugar concorda. São resultados considerados excelentes pelo tempo de treino que elas têm. O trabalho, como ele se encontra nos moldes atualmente, ele foi iniciado em abril do ano passado. A gente sempre teve um trabalhinho de base, um trabalho bem inicial, né? Mas nos moldes do alto rendimento, como ele está sendo atualmente, ele é desde abril do ano passado. Então, realmente, é um período muito curto para os resultados que já estão vindo. O projeto de ginástica rítmica de alto rendimento em Pato Branco foi idealizado pela Prefeitura e realizado por meio do Instituto Teófilo Petrikoski. Os treinos acontecem de segunda a sábado e são orientados por uma equipe formada por oito profissionais. Nós temos a nossa técnica, que é a Anitta, e aí nós temos as outras técnicas, que também são professoras, né? Que é a Franciele, a Graziele, temos a Juliana, que é a nossa professora de balé, senão a gente conseguiu fazer um trabalho de balé também. Temos uma professora voluntária, que é a professora Maria Júlia, que nos auxilia com dança flamenca. E aí nós temos os professores, o João, temos a Vitória, temos a Thaís e ainda a professora Cirlei. Então, é um grupo, parece grande, né? Mas, na verdade, é um grupo que faz um trabalho muito bem feito e a gente pretende, para o ano que vem, tentar aumentar esse grupo, porque nós também queremos colocar a ginástica rítmica em mais locais na cidade. Para as ginastas, a sensação é de dever cumprido. Conquistar medalhas significa que todo o esforço tem valido a pena. A gente treinou muito, dedicou muito para conseguir chegar até onde a gente chegou. É uma nova conquista para a gente, porque a gente nunca tinha competido o conjunto e a gente voltar com uma medalha é muito feliz, muito alegre. E a dedicação aos treinos não para, tanto das ginastas quanto da equipe técnica. Isso porque até o final do ano elas têm mais três competições para participar, além do Festival de Encerramento das Atividades de 2022. Nós temos os Jogos Abertos do Paraná, será nos dias 11 e 12 de novembro, em Apucarana. Posteriormente, a gente tem no final de novembro o Campeonato Brasileiro de Conjunto, onde vão todas as nossas ginastas que competiram no Paranaense. E após, para encerrar as competições, vem o estreante, no começo de dezembro, em Araucária, que são as meninas do treinamento da manhã, que nunca competiram e vão, então, pela primeira vez. E para encerrar o ano, dia 10 e 11, nós teremos o nosso festival e o nosso espetáculo de ginástica rítmica.